Então galera, estamos aqui sinalizando a minha primeira semana aqui com o pessoal do profissional, eles estão treinando ali atrás o profissional do time do Figueirense, o CT deles é aqui em Palhoça, não é lá em Floripa eles treinam aqui em Palhoça, estamos preparando para o jogo de sábado e contar um pouquinho da experiência agora na parte da tarde minha o pessoal também me recebeu muito bem, muito bem mesmo eles têm uma estrutura muito boa aqui também eles me deixaram muito bem à vontade para eu estar perguntando, eles me ensinam bem também ali também eles, assim como o Rafa de manhã, o Rodrigo e o Marquinhos eles me apresentaram os casos que eles estão tratando ali também e falaram um pouco sobre os jogadores e tudo mais e estamos aí com eles também para aprender bastante como eu gosto muito da área, então eu me sinto muito à vontade para estar falando, para estar conversando, um sonho realizado e é isso aí, partindo para a segunda semana agora a primeira semana foi bem corrida para começar bem assim e tamo aí valeu, um abraço tchau, tchau tchau, tchau